Diga logo de uma feira que você quer de mim, não me tonture mais. Não me faça mais sofrer, insistindo em me dizer, que pense em mim demais. Quando você fica só, e precisa ouvir a voz, e quem te ama? Não suporta a solidão, pega o telefone e entra, me chama. E quando eu te falo, fala que amor é cheio de choro e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama e alimenta o telefone, e acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada e enlouquecer. O coração diz para mesmo estar e a vez acontecer, e a todo o antigo amor, e é você. Música Quando você fica só, e precisa ouvir a voz, e quem te ama? Não suporta a solidão, pega o telefone e entra, me chama. Música Música E quando o dia falou, falar que amor é cheio de choro e mexe com meu coração. Música Me faz pensar que ainda me ama e alimenta o telefone, e acaba nas semanas que você me esquece. Música Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada e enlouquecer. Música O coração diz para mesmo estar e eu penso acontecer. Música E a todo lado eu digo, amor é você. Música Música E quando eu penso a luz, falar de amor é cheio de choro e mexe com meu coração. Música Me faz pensar que ainda me ama e alimenta o telefone, e acaba nas semanas que você me esquece. Música Música Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada e enlouquecer. Música O coração diz para mesmo estar e eu penso acontecer. Música E a todo lado eu digo, amor é você. Música 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 Música